. 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 Então eu senti uma linha de quebrar a rádio e esses dois pra ver como funcionava dentro. E o principal motivo do qual eu queria entender como as coisas funcionavam era pra que eu pudesse criar, pra que eu pudesse pegar uma coisa e fazer eu mesmo conseguir fazer um outro remoto, fazer um rádio, fazer alguma coisa assim, qualquer coisa que eu quisesse, entendeu? Por isso eu decidi fazer engenharia, sendo que sempre que eu decidi criar alguma coisa, sempre que eu decidi criar alguma coisa, é assim que aparecia pra mim. Era uma pilha de livros, era muita leitura, muito material, muita, muita, muita informação que às vezes conhecimento teórico é necessário, mas às vezes em excesso fica difícil acionar. Quando você aprende com a prática é muito mais fácil. Então sempre que eu vi isso aqui com a unhação, eu me desculpa de falar. Eu não sentia vontade de ler mil livros pra aprender a fazer uma coisa, passar 5, 6 anos com a coisa. E como eu, existem muitas pessoas que decidem fazer engenharia. Por ano aí deu 134 mil pessoas em curso de engenharia no Brasil. Dessas 134 mil pessoas, 32 mil suporte. 32 mil suporte. Isso aqui são 23,8%. Só 23,8% das pessoas que entram em engenharia realmente se cobram. Desses 23,8%, os 102 mil pessoas que desistiram de seguir com o sonho de criarem alguma coisa, de produzirem alguma coisa, 80% saem nos dois primeiros anos. Agora, o que todo curso de engenharia tem em comum nos dois primeiros anos? É só teoria, é só cálculo. O motivo pelo qual você entrou pra fazer engenharia não está lá. Você não está criando, você não está tendo conhecimento prático, entendeu? Então, a gente resolveu criar uma solução pra isso, que seria o jeito de engenharia. A gente resolveu criar uma plataforma, um site, no qual o pessoal pudesse encontrar dicas, tutoriais, e ter acesso a cursos também sobre como fazer coisas, sobre como realmente engenharia prática, nas mais diversas áreas. E as duas frentes principais de que vão tornar o nosso produto bom, podem ser a praticidade e a qualidade. Vou falar um pouquinho sobre a praticidade. Centralizar. Por que centralizar? Porque toda vida que você quiser aprender sobre engenharia, você vai pro nosso site, porque lá vai ser onde vai ter um grande volume de material bom sobre engenharia. Hoje em dia, se você quiser assistir um vídeo, você vai com certeza pro YouTube. Quando você quiser pesquisar sobre qualquer coisa, você vai pro Google, mas não é tão bom. E o compartilhar. Comparticar porque quando você, em casa, vai poder fazer um vídeo, vai poder ter o aprendizado de fazer o vídeo, de ter o aprendizado teatro prático também, pra poder mostrar pro pessoal. Com isso, você vai aprender realmente. A pessoa que fez o vídeo vai aprender e vai poder mandar. nem todos os vídeos vão ser feitos pelos nossos usuários. A gente vai fazer alguns vídeos também. E o ponto disso é que a pessoa que faça o vídeo tem uma aprendizado prática e possa passar pro pessoal. E contribuir. Mesmo que o pessoal que não quiser realmente fazer vídeos pra mandar, vai poder dar like nos vídeos, dizer como foi, dar um certo novo pros vídeos. E com isso eles vão poder contribuir pra crescer no site de novo. Bom. Falar um pouquinho da qualidade. Seleção. Nem todos os vídeos que o pessoal vai gostar vão ter conhecimento prático realmente bem correto. Então a gente vai ter que selecionar bem os vídeos. Vai ter que pesquisar pra saber se tudo que tem um vídeo pra pessoa realmente é bom. Realmente passa conhecimento e se passa de forma boa. Como a gente acha que é adequado pro site. E o Just In Time. Por que o Just In Time? Porque a gente vai... A gente não só vai fazer os vídeos que a gente vai fazer, vão ser baseados no que a gente achar que o pessoal quer mais. Vai ser... A gente vai ter um sistema de perguntas também. De perguntas e respostas para as perguntas das pessoas. E vai construir vídeos com as dúvidas que estiverem mais comuns. Bom. O nosso mercado. Quando a gente fizer um site desse tipo, o tipo de pessoa que acessa o site é bem definido. São engenheiros. Você sabe que são pessoas que querem ter o conhecimento prático. Querem aprender. Com isso a gente pensou em lojas de festas. As lojas de festas vão poder fazer o advertisement do nosso site. E vão ter acesso... Tira o retorno ao pessoal que realmente vai comprar deles. Esse tipo de... As leitagens, a gente pode ser comprado mais caro do que o normal. Porque eles já tem o conhecimento de qual vai ser o... Pra quem eles vão estar vendendo. Eles já estão vendendo pra quem eles querem vender mesmo. Então vão ter que divulgar na rede. E empresas de engenharia. A empresa de engenharia que quiser falar sobre... Colocar processos seletivos, esse tipo de coisa lá, vai poder também. Bom, esses aqui são dois sites que são... Que falam um pouco sobre como construir coisas de... Que tem vídeos desse tipo também. Mas eu queria mostrar pra conhecer o nosso diferencial deles. O Lago de Garagem, que é esse primeiro da esquerda aqui. Tem uma qualidade boa dos vídeos. São vídeos de... Mas os vídeos são muito vestidos. Vídeos pintados. Aerofólicos. Só, hidratônica. E tem um total de 138 vídeos. Onde esses 138 vídeos... Tem vários que não tem muito acesso também. Esses 138 vídeos aqui... É uma quantidade que a gente acha muito pouco. E também o conhecimento está muito focado só na engenharia legal. E o Instructables é um outro site... Que tem um volume muito grande de vídeos. Se você olhar, são 4381 vídeos... Que falam sobre como construir alguma coisa. É uma quantidade boa. Mas a qualidade dos vídeos... Nem sempre é tão boa. Você não realmente aprende muito com os vídeos. Então... Era isso. Não vai. Cuidado. Aplausos. 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 No verde. Ah... Vimестиster. Vim! E agora a gente vai mostrar o... Protótipo anir Peregras. A gente fez um site bem rápido. Porque a gente não teve muito tempo, a gente mudou A gente fez o site ganhar só pra mostrar mais ou menos como vai funcionar Bom, vou falar um pouco sobre o nosso site Então, se for uma ideia, essa é a página inicial, acessada pelo genteengenheiro.com Nessa página inicial, a gente planeja botar alguns dos vídeos mais importantes acessados no nosso site Como o vídeo mais novo, o vídeo mais visto e o vídeo mais barato Aqueles vídeos materiais que eu vou postar tanto para serem feitos E que, por isso, muita gente pode ter mais referência Aqui, na página sobre, a gente tentou expressar um pouco sobre o objetivo do nosso site Para aqueles que não conheçam muito bem português, a gente coloca em inglês também E aí, por enquanto, o nosso site todo está em português Então, a gente não tem a ver em inglês Aí, o usuário do nosso site vai acessar os nossos vídeos e tutoriais face a face Tudo através desse ícone de tutoriais Neste, a gente separou os grupos de tutoriais Naqueles que são mais complexos, assim, que vão explicar passo a passo E aí, simplesmente diga-lhes Eu acho que você não precisa falar muita coisa Simplesmente vai facilitar a vida dele com Passivos prazos, um parágrafo, dizendo o que que ele faz Através da nossa experiência, o que ele deve fazer para não cometer um certo erro Todos normalmente com método A gente colocou quatro exemplos de tutoriais Nem todos estão figurados Mas, só queria mostrar mesmo que seria um pouco a funcionar dos sites Aqui seria uma coisa mais voltada ao dia-a-dia O que é um engenheiro do motor Que mexe com o aparelho dele A solta, por exemplo Falando lá, que é um seguidor de linha Um robô utilizado em extensões O SOF, que é um mic processador E o som de mic é um tipo de robô Que também é interessado à projeção, competição O que é interessante é que uma pessoa Ou uma equipe de pessoas Poderam se interessar Através do curar do nosso site E acabar se microando a sua competição E ainda estimular mais ainda A acabar a engenharia A engenharia que não está no caso Nesse site Por exemplo, a gente vai colocar o felo de soja A gente dá uma breve introdução Sobre o que esse tutorial planeja O próprio O quanto custa A gente vai explorando E com o feedback dos nossos usuários A gente vai explorando A gente sempre planeja melhorar o nosso material Para conquistar justamente pela qualidade Aqui é uma página que muitas vezes aparece no site Que são as perguntas mais frequentes E Inevitualmente Há umas pessoas inteiras Por exemplo, sempre pode completar Uma escola plantelária Daí diz que uma pessoa Gostaria de atuar de Facebook o site E não acha bem No futuro planejar um método Seria assim Nós diríamos Sim, estamos abertos para receber Aí ele poderia enviar o primeiro Se nesse índice Enquanto não é recomendado totalmente A das possibilidades Aí Uma outra pergunta seria Onde possa ser conseguido Conhecer o cliente Uma maneira da gente A gente começou em Adquirir Número e ainda assim De continuar Com nossos usuários A acessar nossos sites É ter parcerias Com lojas De eletrônicos E eu acho que No momento que a pessoa compra Com essa parceria nossa Ele ganha pontos de reputação Com o nosso site E Ganha descontos A partir do Assim em cima Ele ganha acesso Contos de reputação Ele tem um grau de Atuação no nosso site E com isso ele tem direito A certos pontos Com esse nosso site Outra maneira de subir de livro Seria Publicar Ativos E a qualidade dos ativos Que seria Na questão de pontos Pois a qualidade seria Avaliada por nós E com os usuários Eu já falei que seria Com o plano dos nossos parceiros E a gente A gente A gente recomenda Um tutorial Como seria Essa principalidade do site Como ganhar pontos Os mais Não é Ou tirar alguns pontos Ou bloquear o acesso de acesso a uma fórmula, esse tipo de coisa. Pra um contato inicial, a gente colocou uma funcionalidade que é comum do outro site, e a gente colocou até umas outras formas que as pessoas podem acessar entrar em contato, que seria o e-mail, a gente pode ser que a gente venha a colocar um telefone no bloco da empresa, no fax, e a página do Facebook tem que recarar ainda também pra... dar discussões na página, e sempre tem que entrar as pessoas mais vinculadas a Facebook. Nessa página, a gente até sugere... Ah, é... Mande tutorial para a gente, as perguntas. A gente já está desenvolvendo o nosso site. Protótipos. Bom, é... É mais ou menos isso, porque o nosso site funciona. Claro que isso aqui é uma reação inicial, e a gente pede... a gente vai dar muito mais funcionalidade. Aplausos. 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 que é só de ambos os recursos, realmente importante o que vira para quem mostra o site e a parte de monetização. Mas vocês já estavam pensando em monetizar, né? Como que vocês veem isso? Você já tem visto no site? Como que vocês veem um pouco de cenário de pó? O governo não tem escrito nas águas de pó, né? Como se isso já fosse o pó, como que vocês entendiam? A verdade é que a história era de tentar fazer algo possível. É uma coisa de monetização que a gente conversa com esses pontos. A gente não sabe de verdade, não sei. E a gente que não necessariamente a energia não tem mais a ideia com os pontos. Então a gente tenta fazer algo mais estímulo e tentar monetizar de forma viral. Então esse pó não iria custar mais dinheiro. É isso só. Menos que a gente vai custar mais dinheiro. Só depois que a gente vai custar mais dinheiro. Eu vou pó, né? Isso dá a sensação de que o pó é pejorativo. Não é pejorativo, não. Eu uso muito pó, principalmente o site e a gente tem que utilizar essas coisas. Você não me importa. E eu vou fazer isso com o pó. Porque o pó é um cara meio estruturar a arte e tal. Só o pó é um cara capaz. Ou o site do cara. Não é o fato de uma forma de pó. É a ideia mesmo de você criar mais um conteúdo e um dos usuários na rede social. Por isso que eu meio que visualizei o pó. O que eu tenho é um cara de pó. É uma cara de pó. É uma cara de pó. Mas elas terão tempo mais empurrado. Eu procuroar seus perfis, usuários, etc. Então, a gente tem um motivo de informação. Os caras tem um estudo de vida. Eu quero ter um pessoal, pessoal. Eu gostava muito. Eu vou gostar também. Eu vou gostar da minha motivação. Eu vou tentar fazer o nosso site do ano. Eu vou fazer esse grupo de gêmeos. Então, tentar estimular o governo do sistema. Eu vou gostar de um cara. Um cara que eu quero gostar. Eu vou te visitar essa plataforma. São as coisas recentes. Mas sabem que também aquilo é uma plataforma para pegar a história. Mas é tudo bem. 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 Então, se a gente conseguisse também esses passos aí vão ser. A gente poderia ter uma ideia de marketing da gente. Divulgar por meio de competições também. De fazer uma competição assim. De um certo tipo de coisa. Produza o seu vídeo. Faça o seu produto a respeito disso. E você ganha alguma coisa com o patrocínio da loja. Ou do lugar. E isso já criaria um volume de vídeos bons. Porque seriam voltados para a competição. E também ajudaria a juntar mais gente para o site também. A gente vai ter a parte de fazer parcerias. Com os produtos. Com o do ar. Com o do ar. Com o do ar. Com a radio check. A gente não tem a radio check. Mas pode ser um brasileiro também. E fazer advertisement também. Eu tenho as duas coisas. Teria o lado dos produtos. Quem sabe quando tinha uma loja virtual com desconto. Mas que a gente não casse com isso. Mas a ideia principal é que seja voltada a advertisement. E patrocínio por meio de quem queira que a gente mostre. Faça os vídeos antes de um dos deles. Que poderá existir. Ou participa esses content. Então a ideia principalmente antes do começo do vídeo. A ideia principal do site é que a gente está achando uma forma. Uma ideia de troca de informações. Principalmente de vídeo. Pra poder ver o que o público está fazendo. Ativamente em fóruns. E o cara também vai se falar. Por exemplo. Para ver a video bem o modo. É. O melhor bem. Não estou curioso. A ideia seria, sei lá, pro canal. Do começo do vídeo. Esse vídeo vai pensar por uma empresa. E depois começar o vídeo. Porque eu também acho que a principal ideia seria a fechadeira, sabe, de uma coisa muito boa, esse esporte é muita produção, acaba de pegar o que vem aqui. Pra mim, também, não deixa nada a gente melhorar. E o que é que você pode fazer no seu momento de conferência, para você falar sobre os meios que não mostraram produtos, né, para o seu momento? Ainda teria o maior importante da marca dele. Ainda seria esse site patrocinado. Não seria só o cara que patrocinasse, a loja que patrocinasse, não teria o ganho só de a gente mostrar os produtos dele. Também teria o maior importante dele de um parceiro. Seria realmente um parceiro, não só uma pessoa que fez a propaganda do site. Então, vocês falaram que os todos os usuários, como é que a gente tem que fazer no site. Aí, como funcionaria, por exemplo, então, por exemplo, como o usuário, 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 o site permite fazer Android no primeiro Google, com o Google. Então, é justamente o que eu estou falando, da praticidade e da qualidade, os vídeos estariam certificados, serem bons, porque não seria qualquer vídeo de qualquer usuário que gostasse que ia chegar a ser postado na página mesmo, só os que passassem para aquela seleção na gente. Isso não vai expandir os vídeos para uma coisa, tipo, não vai chegar, sei lá, 10 mil vídeos rápido, mas vai chegar, a gente quer que os vídeos sejam de qualidade, isso é o diferencial da gente. Outra coisa, o cara também é que não devo te fazer, mas a gente não conhecia como utilizar o YouTube, não vou pegar o YouTube, a gente queria pensar no YouTube para começar a acontecer, a gente estava pensando em fazer a nossa plataforma de gravatura de máquina, o tipo de vídeo, em que fosse, tipo, simples e frágil, para não estudar, tem que fazer um vídeo falando com a câmera dele e ver o YouTube, mas eu estou muito convidado a visualizar o mercado, esse negócio que a gente tem que dar o nosso site, para poder começar a falar o outro, para poder assistir. E depois, eu acho que, para ele, com os sinais, a gente iria se esvapular a análise do salto do vídeo. E também, eu falo para sempre, mas a todas as funções que a gente tem que fazer, as funções de qualidade, porque antes do vídeo, com os sinais, a gente iria... Talvez até, em termos de complexidade, porque, por exemplo, se você quiser te interessar em inclusão, no formular, não tem muitos vídeos com alta explicação tão boa, e com a qualidade visual do vídeo, né? que proporciona, assim, o que você gosta de ver e repare em todos os detalhes, aprenda totalmente como é que faz, você mesmo pode fazer, simplesmente ao olhar o vídeo. Então, tem que ter uma questão de você preparar um bom material, com, às vezes, um nível de conhecimento ou outro, com um pré-revisito, para fazer o site maior que a palhação do YouTube. Aplausos